Bozassima Nayulu Moísa Condor Le liberateu Le soldat de pé Numas do dia Lerou em Rádio Imero Vendê Imero Vendê Imero Vendê Imero Vendê Nayulu Marsepe Nayulu Imero Vendê Imero Vendê To Parade Subami Nayulu For Botanay Nayulu Kanne Faz dan Paiulá What you like Nayulu Para Anhem 会ulow Vai ulo, vai ulo Vai ulo, vai ulo, vai ulo Merci, merci, DJ Discoteca, discoteca Tuna lomba, oatu ote Oazoguei, Tumuskira, Issi Oatu ote, oakote Kule, karibu sana Ngambo ya uku, Tumuskira, Issi, Silvoplé Ouvira Jembo Ouvira Jembo Jembo Jembo, eu não penda prestar Vai ulo Numero 21 Président élu Martin Fayulu Tulekua tu namuona Ku video Ku television Sasan do uyu Muna muona Fk Njo uyu Ni ye ye Alipi tango Alipi tango Barabara ya ngombo Balisuma balicha ijenga Akapenda apite ngombo Ayione kama balicha ijenga Muzalendo wa kweli Muzalendo wa kweli Muna muona Muna wenda zomea Mwale vene wale Ibata puwara Yanu Tuwa zomeye Tuwa zomeye Bila mbibu Tuwa zomeye Asante sana Asante sana Tunakuwa na furaha kubwa sana Kumupokeya Prezidama Artefayulu Numero 20 Hapa kwetu uvira Alisema Kwamba Anaputia Kusema Asante Kwa gisi Tiliwega Kumchavua Mugeme Dizuite Jep Kuta mu lo vote Atene Kuta mu lo vote Numero Combien Numero Combien Vente 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 Asante sana Asante Asante Sasa Kunataka Mupatia Maneno Ya kusema Sivile Kunataka Mupatia Maneno Ya kusema Lakini Mbele Asame Tina Washukuru Sana Hamusukie Leta Interprete Wenu Akuyi Mwadimu Wemi Kuya Mkufatu E Mkufatu Fai Udu Bama Bama Uyo Sisi Sisi Obrigado, senhoras e senhores. Senhor, 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 senhoras e senhores. O que é o presidente da república? Nós queremos que todos os que lhe acompanham os seus alunos. O que é a delegado que acompanha os presidentes? Sim, sim, sim. Obrigado muito. De maneira particular, O presidente é venido com a mãe, a primeira dame. Est-ce que nós somos pras? Nós queremos que a mãe, a mãe. Est-ce que nós somos pras? ... Amém. O que é o presidente ele? E há alguns outros que você seguiu muito muito. Seu nome se chama Prince Epengue. Bem-vindo, Prince Epengue. Seu nome se chama Prince Epengue. Ele está do poder, presidente de Bauliza. Este é o nome do Teichica que é na Batuíbe. O nome do Teichica que é na Batuíbe. Na Batuíbe. Batatuxinda! 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 Asante! Cari o presidente. M. le presidente ele. Cari o Bacutipati. Mane no amado o luteu. Venha para me livrar o mensagem. M. le presidente ele. M. le presidente ele. Asante. Asante. Maki maungano. M. le presidente ele. É o nome do Teichica que é na Batuíbe. M. le presidente ele. M. le presidente ele. Aplaudir para ele! É um patriota eficaz! A santa, a santa, Sanna! Est感 Aplaudir para ele! Aplaudir para ele! Você está feliz de me ver aqui em Uvira? Maki Maungano tem tudo feito. Ele me pediu que eu venha aqui. Nós estudamos todas as possibilidades. Ele me pediu que a route é semina em buches. Uns disseram que devemos passar por Burjumbura. Uns disseram que devemos passar por Burjumbura. E eu estou aqui em Uvira. Eu estou muito feliz de ver você. Meu irmão e minha irmã. 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 Eu quero que vocês estejam aqui para que eu me adresse também a vocês. Eu quero agradecer muito a você para que vocês estejam aqui. Obrigado. 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 Obrigado Senhor. Se você nos aproveitar, você vai ir ao melhor. Eu vou agradecer a minha vida, mas eu não posso agradecer a minha vida. Eu vou agradecer a minha vida. Eu vou agradecer a minha vida, eu vou agradecer a minha vida. Em 2018, vocês votaram aqui? Em 2018, vocês estão votados aqui? em 2020, você vai votar em que número? em 2020, você vai votar em que número? 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 meus filhos, entendemos-nos em que na este país Qualquer um afestável pode ir ao voto e dizer que Mr. Feliz ele não pode ganhar. Por que ele não pode ganhar? Então, então, eu vou dar a palavra para que vocês possam dar suas razões. Mas eu vou dar a minha. Mesdames, eu vou dar a minha. Eu vou dar a minha. Eu vou dar a minha. A primeira. Eu vou dar a minha. A vitória do povo em 2018. A segunda. A vitória do povo em 2018. A exacerbe a inseguridade do país. Eu vou dar a minha. Eu vou dar a minha. Ele avançou os niveis de balkanização. À un tipo de nível que nós estamos ob 나서 de fazer um grande eventoPre Danke-ьют gratuitamente nosải. A minha. Tem acerte que a que, vamos lá, vamos lá. E a sua vida, os EUA, a sua vida, o que o EUA, a sua vida, é a sua vida. Ela me abriu a nossa segurança da Rwanda, da Uganda e da UFOS da AAC. Ela me abriu a nossa palavra aqui, a Rwanda, a UFOS da Uganda e a UFOS da AAC. o nível secundário, além disso, ele a exacertado o tribalismo. Isto no Congo, nós somos pessoas que fazem a promoção do tribalismo. Nós dizemos, como dizia Lingala, Congo Ecologo, 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 Ecologo. Como é Itiingapi, Congo Taifa Gapi, Moja, 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 Moja! Então, ele continuou com o violão e a corrupção, o violão e a corrupção. O violão e a corrupção. O violão e a corrupção. O violão é a corrupção. O violão e a corrupção. 7 milhões de maisons pré-fabriquées. Por que por que 57 milhões de dólares que a projetado para a minha maison pré-fabriquée? Você sabe que o senhor Kamere a sido aprisionado em Côte de Sambuja. Você sabe que o senhor Kamere não vai morrer e dizer que o senhor Kamere não vai morrer. E 57 milhões são partidos. 20 anos de prisão. Retenu. Quando nós vamos nos cair, nós vamos nos cair em prisão. Retenu para ele. 20 anos de prisão. Reduido a 14 anos. Ou quase quase 14 anos. Depois, ele está saindo hoje do ministro da economia. É isso que você está sério? É isso que ele é de Kauaída? É isso que ele é de Sawa? É isso que você viu os 55 milhões de dólares? É isso que 57 milhões de dólares vai fazer o ministro? Não! É isso que ele é de Kauaída. Outro vol. O que ele é de 100 dias? O projeto ele é realizado por 100 dias. O projeto ele é realizado por 100 dias. 660 milhões de dólares. 660 milhões de dólares. Nós não vimos nada. Estão ouvir? Estão ouvir? Estão ouvir? Estão ouvir? Estão ouvir o projeto de 100 dias? Não há um projeto de 100 dias. Estão ouvir? Estão ouvir? Um outro projeto. Estão ouvir? Apelé Tile Jelou. Tile Jelou. Uma parte da Kinshasa. E na Kinshasa. 130 milhões de dólares. 130 milhões de dólares. Personne n'a visto o que esse dinheiro fez. Você pagou o RAM. Estão ouvir? Estão ouvir o RAM? Estão ouvir? Estão ouvir o RAM! Dois o RAM. Tempão ao Magazine. Não há um programma. Tomemão! Nós nos temos aqui. Não sabemos onde está o dinheiro hoje. Não sabemos onde está o dinheiro hoje? Está vendo o dinheiro. Descubar já vai passar por aqui. Estão ouvir o dinheiro. Estão ouvir? Está muito ouvir? Descubar! Nosâções dores? Manacu disse, se especializar no viajo ao exterior. Mas, mas, eu compreendi. Est-ce que... Combien de viajo ele fez a se realizado no interior do país? Eu, na minha qualidade de resistência, tenho feito mais de viagens ao interior de nosso país que ele. Ele viajou sistematicamente ao frio de l'Etat Congol. Ele viajou sistematicamente ao frio de l'Etat Congol. Félix Xisekedi a febrado nossa administração. O que ele fez? Ele aumentou as estabilidades dos deputados e dos senadores. Você sabe quantos deputados são deputados hoje? Deputados? 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 Eu tenho denunciação de 21 mil dólares. Mas agora, hoje, ele me diz que eu tenho 21 mil dólares. E com os avanços que eu tenho aqui, eles são quase 30 mil dólares. Est-ce que isso é normal? Est-ce que eu tenho aqui? Eu estou de acordo com vocês. 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 Você sabe quantos deputados ganham cada mês? em países como a Bélgica, a França, os Estados Unidos, países africais como o Ghana, como o Kenia, países que hoje em um revenu mais elevado que nós. Os Estados Unidos, 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 Você entendia todos os dias, Ukraine, Ukraine, não é? Que você não sabe a televisão, Ukraine, Ukraine. Hoje todo mundo fala da Palestina, mas de Israel. O que acontece em este país não é? Não é bom. A Tupouraí é na Uajabay, na Uajabay, na Palestina. Nós não podemos matar as pessoas e alcançar as vidas de homens como se fossem vidas de soprens. Mas, aqui no Congo, eu venho de me definir os projetos transgermos de fãs aqui no monumento, porque eles são massacres aqui. Combien de mortes nós tivemos aqui? Mais de 10 milhões de mortes. Hoje nós temos mais de 7 milhões de desplacos internos em nosso país. Hoje nós temos mais de 5 milhões de desplacos internos em nosso país. Hoje nós temos mais de 5 milhões de desplacos internos em nosso país. Nós temos mais de 27 milhões de nossos compatriotas que precisam de ajuda humanitária. Todos os milhões de desplacos internos em nosso país, eles têm mais de 5 milhões de desplacos internos em nosso país. Mas, mas... É por causa da pobreza do líderes de M. Félix Tisekedi-Chilomo. Eu disse que ele tinha afaibido as funções públicas, mas não havia desenvolvido. Hoje em dia, você vai perceber que Félix, na maioria das funções interessantes, ele chamou os dos de sua tribuna. Quando você quer dizer que ele tinha afaibido, você quer dizer que ele tinha afaibido. Você quer dizer que ele tinha afaibido, você quer dizer que ele tinha afaibido, você quer dizer que ele tinha afaibido. Você quer dizer que ele tinha afaibido, você quer dizer que ele tinha afaibido, você quer dizer que ele tinha afaibido. Mas, mas, M. Kadima é em train de s'amuser, é em train de preparar uma fraude massive. Eu já ouviu tenho a atenção e conversar com que ele alcançado fala sobre as fricina. Eu ouviu, eu ouviu. Eu ouviu, eu ouviu. Eu vii, eu ouviu, eu ouviu. Eu vi e ouviu aqui pelo telefone. Eu veni a perguntar ao Manuel Ro 푸 Bitches. Para mim pergunta for, os kunne amendment ouviu. A razão, a primeira, e a única, foi para fazer pressão ao Sr. Kadima para organizar A razão, a primeira, e a única, foi para fazer pressão ao Sr. Kadima para organizar A razão é para a mask13, Rudist, Janos. Déclaration de bíblicos em substâncias. Déclaration de bíblicos que ele disse Nós não assisterão a uma paródia de eleição. A todos os filhos que os filhos, 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 os filhos. Nós exigimos 1. Todos os filhos, os filhos, os filhos, os filhos externe do fichimento eleitoral. Para ter um fichimento fiable. Nós exigimos 2. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisitada. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. Em segundo lugar, que a composição da Comissão Eleitoral Indépendente seja revisita. A CENI a declarado 49 milhões ou algo de eleccionário. Nós vamos pedir a CENI de nos lhe demonstrar. Ela nunca fez isso. Então, no 29, nós vamos pedir a CENI de nos lhe demonstrar. Diz-nos a ver a ideia. Há quantos eleccionários no fichier? Diz-nos, est-ce que vocês estão prêts a organizar as eleccionário no 20 dezembro? Diz-nos a ver o que vocês estão prêts a fazer. Diz-nos a ver a província das comandas e a data que essas comandas irão chegar ao Congo e a ir para as ferramentas de diferentes territórios. Diz-nos, as comandas são as ferramentas, o calendário que a CENI de nos lhe dos territórios que eles estão lá. Mr. Kadima é incapaz. Kadima, o que é o que é tudo isso? Então eu disse aos amigos, aos outros, eu posso citar o nome? É o Sr. Na Tata Ponyo, Sr. Delice Senga e Sr. Moise Katumbi. Eu lhe disse, nós não somos bens para nos levar para nos abattoirs, para nos cobertos, para nos cobertos. Você tem que fazer pressão? Como fazer pressão? Você tem que pressão? Se nós quatro, mais o Dr. Moise Katumbi, se nós dizemos que nós e nossos candidatos, nós não colocarmos nossas listas de candidaturas em todos os níveis, a CNI vai ter medo e ela vai se executar, ela vai responder a nossa demanda. Como se chama Kano, você tem que fazer a minha candidatura em todos os níveis, a CNI vai ter muito tempo e a Cachibu que eu vou pedir a prioridade. A Cachibu que eu vou pedir a minha candidatura em todos os níveis. A Cachibu que eu vou pedir a minha candidatura em todos os níveis. A Cachibu que eu vou pedir a minha candidatura em todos os níveis. A Cachibu que eu vou pedir a minha candidatura em todos os níveis, A Cachibu que eu vou pedir a minha candidatura em todos os níveis. E essa pressão está funcionando, mas a pressão está na Tunga. E no 30 de julho, o senhor Kadima nos invitou a nos reunir para discutir. E no 30 de julho, o senhor Kadima nos invitou a nos reunir para discutir. E nós fizemos quatro ternos de discussão. E nós decidimos, de nosso lado, exigir o audit externo do fichado eleitoral. Ele disse que ele ia ver a pleniação da CUNY para nos darmos a resposta. E de seu lado, ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. E de seu lado, ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. Ele disse que ele ia publicar uma lista de eleições. ... ... ... O que a gente tem que fazer isso? Nós decidimos depender nossas candidaturas. Por isso que o que os religiosos disseram, havia uma transparência. Então, nós devemos ir lá, ter testes, mutualizar nossos esforços com os outros para ter os resultados reales. Como os candidatos-presidents da República não tinham ainda colocado a candidatura, para mim, não havia nenhum problema. Eu sei que o candidato-presidente da República era um problema. Não havia nenhum problema para os candidatos, mas os candidatos e produtem a candidatura. Amém, porque agora, os candidatos-presidentes e Bundesliga estavam no problema. Nós fizemos a caminhada para os candidatos Nós aceitamos nossa candidatura a esses dois níveis, mas não temos ninguém de causa. Voilà, meus filhos e sœurs, porquê os candidatos deputados não colocaram a candidatura Maki e os outros? Mas nós dizemos que isso não tienta, não é um problema para nós. Alguns de nossos membros que pensam que eles não poderiam ter, são partidos. Nós estamos aqui, nós estamos aqui no sentido de votar os candidatos. Mas os mais saudáveis e mais valerão são. Os membros de Nga Moussana são os membros de presidência. Por isso, nós vamos apresentá-los para a presença da presidência de Paris. Eles são aqui, não estão lá, não estão lá, mas eles estão lá. E quando nós vamos ganhar, quando vocês vão votar para Fayounou, vocês vão enviar a presidência da república. Vocês vão enviar a presidência da república, vocês vão enviar a presidência da república. Obrigado. Então, quando nós fizemos isso, alguns esprits faíveis vão começar a vouloir corrompre os membros. Então, eles disseram, guardar Fayounou na sua posição, eles não devem se apresentar. Guardar Fayounou, porque eles não devem se apresentar. Obrigado, eu sou para Fayounou, eu vou me apresentar como candidato a presidência da república. Mas vocês vão me chamar para me dizer, vá e apresentar a sua candidatura. Eu não vou deixar aqui, porque eles não estão lá, mas vocês vão me apresentar como candidato a presidência da república. Eu gostaria que eu diga a verdade. Eu gostaria que eu diga a verdade hoje. Eu gostaria que eu diga a verdade hoje. Eu gostaria que eu diga a verdade hoje. Eu gostaria que eu diga a verdade. Eu não vou dizer seu nome, mas eu vou dizer, que ele está aqui no Congo. A presidente de um partido político aqui no Congo, que enviou esse déleguê, encontrar nosso secretário-geral, o professor Devos Itoko, para o presidente do Partido Político de Boja, não sei se imagina aqui. Ele disse que o presidente do secretário-general, o professor Demos Kitoko, lhe disse que o valor, você deve ser candidato valável. Você, professor Demos Kitoko, vai dar 500 mil dólares. E você preste os candidatos, você depozeu a candidato à legislação e provincial. E aí, para o professor Demos Kitoko, o diretor de minha campanha disse isso. O professor Kitoko, o diretor de campanha, o presidente número 21, Akawajidi Aivri. Eu sou um dos fundadores do Partido SID. Então, eu sou co-fundador de Lamouka. Como eu posso sacrificar meu bebê e ir ailleurs? Eu sou um dos fundadores do Partido SID. Eu sou um dos fundadores do Partido SID. Ok? Eu sou um dos fundadores do Partido SID. Eu sou um dos fundadores do Partido SID. Um dos fundadores do Partido SID. Eu sou um dos fundadores do Partido SID. A verdade é uma escalada, paz e comuns. O que é o que é que você quer fazer? Você ouviu? Você ouviu? A verdade, você vai. O que é que você quer fazer? Então, esses que queriam que Fayoulou não se apresentasse ou não se apresentassem Agora, você deve mostrar um mensagem. Esse é o que é que você quer fazer, que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Você disse que você disse que você disse que você deu 5 milhões de dólares para Fayoulou. Agora, você disse que você disse que você deu 5 milhões de dólares para Fayoulou. Porque antes, eles disseram que não, que Fayoulou não tem dinheiro. Como ele vai financiar sua campanha? Agora, ele tem que continuar a campanha. Agora, ele tem que continuar a campanha. Ele quita os 5 milhões e dizem 12 milhões de dólares. Você quer fazer 5 milhões? Você quer fazer 5 milhões? Você quer fazer 5 milhões e dizem 12 milhões de dólares. Você quer fazer 5 milhões e dizem 12 milhões de dólares. Você acha que alguém pode manter, mesmo com 100 milhões de dólares? Você acha que alguém pode manter? Eu disse a esses pessoas através de vocês, Eu tenho a mão, eu tenho a mão, eu tenho a mão como eu, eu tenho um pão, eu sei quem ela é, eu tenho mim, eu tenho uma mão, eu tenho 67 anos agora, Você sabe quando eu tenho 60 anos? O 21 de novembro. O 21 de novembro. 67 anos. Não existe nenhuma pessoa no mundo que tem um dia 1 de novembro. 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 Não existe nenhuma pessoa. Não existe nenhuma pessoa que tem um dia. Isso não existe nenhuma pessoa no mundo. Então, o Sasa, eles não queriam destruir. Eles tentam sobre algo que eles não podem justificar. Porque a integridade é a mim. Eles estão atingindo uma porta malha. Se eles querem engajar um combate sobre esse domínio, eu estou pronto a engajar esse combate. Como não há mais que a vida para o meu amigo, eu vou terminar. Eu vou terminar 15 minutos, mas eu vou continuar mais 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 tarde. Hoje eu vou terminar com duas anécdotes. Você sabe que eu tive uma trentena de anos. Eu tive uma garota de uma conférença na Souveraí. Eu tive uma conférença na Souveraí. Eu disse a todos, participamos à uma conférença sem perderem, sem ser peinados. Eu tive uma conférença na Souveraí, vão conseguir um franc. L'hidráfico, eles estão lá. Os testemunos são lá. Cristófes Loutundula foi presidente da minha associação e eu fui vice-presidente. Loutundula Cristófes foi ministro da Féria-Étranjera, com a minha associação e a minha confériação. Modeste Bahati foi na minha associação. Quando Cristófes foi parte, eu fui presidente. Bahati foi na minha associação e eu fui presidente. Mas, três meses depois de ter refusado, o grupo me disse que esse dinheiro é que está emprimado. Eu preciso signar uma delegacia para o trezorio, que 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 o trezorio, que, o trezoio, que o trezorio, que o trezorio, que a importe fVI citar, que o trezorio, que o trezorio, que o trezorio, que o trezorio... isso com ela! Um controle me disse que o trezorio, que o trezorio, no dialogo da Sainte-Cô. Nós provocamos o mandato de um ano. Confíciemmente. E continuamos a nos pagar. Quando o mandato é terminado, Eu disse que não tinha mais de mandato. Eu disse que não tinha mais de mandato. Assembleia nacionale me pagou. Eu disse que não tinha mais de renda todo esse dinheiro. Eu disse que isso ia no conto do trésor público. Eu disse que não tinha mais de perder o trésor público. Então, esses pessoas que estão vindo se ensinar. Eu vou continuar esse combate. Eu vou os desmães de nu. Eu vou os desmães de se desmães. E você vai saber quem é quem. Eu disse que não tinha mais de novo. Eu disse que não tinha mais de novo. Eu disse que não tinha mais de novo. Ele disse que não tinha mais de novo. E então... Então... A campanha foi feito para que cada candidato expose seu programa. O que é isso? A campanha foi para cada candidato. Para uma população. A citação de governança de voto, A Capa de a Nini de novo, Nós, aqui em Lamouka, queremos construir um Congo livre, forte, digno e prospere. Como nós vamos chegar? Nós vamos assurar a integridade territorial do país e a pacificação total do país. Nós vamos chegar em uma armada eficaz, uma armada de profissionais, uma armada equipada, uma armada empregada, uma armada motivada. Nós vamos ter uma armada de mais de 500 mil homens e mulheres para defender o Congo, defender a integridade territorial e defender os Congolais e os Arbiens. Nós vamos ter uma armada de mais de 500 mil homens e os Arbiens. Nós vamos ter uma armada de mais de 100 mil homens e os Arbiens. Nós vamos ter uma polícia bem formada, bem equipada, bem motivada. Nós vamos ter um salário para o Brasil e um palco. Nós vamos ter uma armada de mais de 500 mil homens. Nós vamos ter uma armada de policiais. Eles vão estudar o material em colácia de l'universidade aos preços do Estado. Eu sou o Estado da Polícia. Eu sou a Estado da Universidade. Eu sou o Estado da Letra. A tarde-se, você vai te dar a opinião sobre este programa. Nós vamos nos empréstimos um Estado de Direito. Nós já estamos em lugar um Estado de Direito. Como nós vamos a fazer o grande situação, ele vai trazer pra eles. A terceira, nós vamos promover a coesia nacional. Os pais do Congo devem ser unidos porque uma casa desunida, um povo desunido não pode não afrontar o adversário que vem do exterior. Nós vamos colocar em place um Comitê de Réconciliation Nationale. Nós vamos fazer um Comitê de Réconciliation Nationale, um Comitê de Réconciliation Nationale. Quando nos lugares, nos territórios, quando os gente se bat, as comunidades, nós vamos fazer tudo para os reconciliar e essa Comitê de Réconciliation Nationale. E essa Comitê de Réconciliation Nationale será responsável de isso. Quatrièmement, nós vamos instaurar, o que nós chamamos em francês, a governança intègre. Então, se você quiser o Estado, quando os gente se governar, você vai fazer um Comitê de Réconciliation Nationale, um Comitê de Réconciliation Nationale. Você pode fazer um Comitê de Réconciliation Internacional. Se você quiser, vocês vão fazer um comorão que sejam as comunidades. Mas, se vocês vão fazer um Comitê de Réconciliation, um com mudança que sejamram. Agora, nós vamos fazer um Comitê de Réconciliation para todos os retornos. Agora, se vocês não sejam a justificar, quando vocês precisam ter um Comitê de Réconciliation Internacional, nós vamos recuperar tudo, eu vou fazer um Comitê de Réconciliation Nationale. e isso se torna o patrimônio público do Estado Congolês. Vocês entendem? Os quatro elementos que eu te dei, são o que se chama, quando você quer construir um edifico, são os quatro murs da fundação. E lá, nós nos tornamos um país normal. E sob a base disso, podemos nos dar uma prioridade. A primeira prioridade. A prioridade da Kwanza, é a educação dos nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos são ageridos. Nós queremos que nossos filhos são capazes de responder a todas as questões que vão se poser a esse país. Nós queremos que nossos filhos são capazes de responder a todas as questões que eles estão fazendo. Eles podem fazer um homem ou uma mulher bem-educada e bem-estruz. Nós queremos que nossos filhos émães emães de verdade. O povo? O povo? O povo? O povo? O povo? A prioridade, o agricultura e a pêche. O povo? Nós precisamos dar a comida para nossos filhos, para a nossa população. A terceira prioridade, a saúde, a água e a eletricidade. A quarta prioridade, a infraestrutura. A manhã da minha orientação. A km por ôtegê, a harmonia para a aeroport. Aqui em Vira... A prioridade é a expressão que a connectivity é para a Uvira-Bukhavo. A prioridade de Tchacua, a manhã da Uvira-Bukhavo. Nós não podemos fazer cinco ou seis horas para ir para a Uvira-Bukhavo e chegar aqui em Vira. Não. A primeira prioridade, a terceira prioridade, é a entreprenariedade congolense. A terceira prioridade, a terceira prioridade, é a proteção da ecologia, da viro-numar. A terceira prioridade, a terceira prioridade, é a terceira prioridade, é a terceira prioridade, é o nome, a terceira prioridade. Mais você já viu como o Gisticado, não existiu o Ernesto, mas que por causa do mundo coméridos, Se inscreva no canal no canal. Você pode citar como assim, a identidade culturária congolaise? Nós devemos profitar de nossa diversidade para desenvolver nosso país. Você não tem chance de profitar de nossa diversidade para desenvolver nosso país. Deuxièmement, você tem a família. A mulher e a pessoa que vive com handicap. Nós devemos nos interessar a essa categoria porque essa categoria é tão dinâmica para desenvolver nosso país. O terceiro outro desafio, é a jeunesse para desenvolver o desenvolvimento. Nós temos projetos para a jeunesse. Nós vamos pagar as escolas de formação. A minha filha é o meu centro de formação. A minha filha é o meu centro de formação. A minha filha é o meu centro de formação. A minha filha é o meu centro de formação. Nós temos crianças que se tornarem mães, nós devemos nos recuperar para se reivindicar em uma sociedade. Nós devemos ter uma professor de formação para l'Ambra. Nós vamos combater o fenômeno Kuluna Quatro Nós vamos nos ocupar da diastora congolense Nós vamos nos ocupar da diastora congolaise Para que os Congolais que vivem à l'étranger Que soient os ambassadeiros do Congo Dentro de onde eles vivem Nós vamos nos ocupar da diastora congolaise Para que os Congolais que vivem à l'étranger Porque nós devemos remetre o Congo E também eles devem vir aqui ao país Investir o dinheiro para desenvolver o país Nós vamos nos ocupar da diastora congolaise Desfois, não capaz como eles Mas eles vão lá-bas porque eles podem servir uma causa para perder Tunaposho kua shirikisha katika Mendeleo Wasipwe watu wapwenda kubigia mikono Mwafanya siyasa Ama ukata maraf mingi Hawana elimu kama wawo Lakini wanaanda kuatumikia Wanawapatia kiri yao Sababu wapolitizia wamewanungua Kwa pesa ki dogo Sexta é a cooperação regional e internacional Como nós devemos nos ocupar da diastora congolaise Mãe na parte de nossa terra Quando um coisinha quer tomar uma parte de nossa terra Mãe na parte de nossa terra Mãe na parte de nossa terra A primeira reforma institucional é como élargir o budget do Estado Congonês. Nós não podemos hoje, com mais de 110 milhões de habitantes, não podemos hoje, com mais de 10, 15 milhões de habitantes. Não! Agora, nós podemos hoje, com mais de 10 milhões de habitantes, com mais de 10 milhões de habitantes. O nosso programa, aqui, tem um limite de 5 primeiras anos, de 38 milhões de dólares por ano. Então, nós devemos fazer tudo para que o Estado recupere as taxas onde ele pode. Nós vamos baixar o custo de imposto. Tudo isso para nós. Nós vamos suprimir as taxas inutiles. Nós vamos formalizar o setor informel. O setor informel é todo o que é contrôlado. A segunda reforma institucional. Nós vamos fazer tudo para pedir ao povo congoliano, par référendum ou même parce que vous savez que le deuxième tour a été supprimado a été annulado par une bête décision ou comment dire une votation du Sénat le 11 janvier 2011 donc nous allons revenir à l'élection présidentielle à deux tours et le dernier c'est la nationalité congolaise cette question nous a posé beaucoup de problèmes on a su qu'il est partout dans le pays on a eu beaucoup de problèmes surtout au sud et au nord Kibou et même à Nitori l'article 14 l'article 10 de la constitution qui dit ceci je cite la nationalité congolaise est une et exclusive elle ne peut qu'elle ne peut détenue concurrence avec aucune autre la nationalité les résultats de consultations que nous avons mené nous convient à ouvrir la nationalité congolaise à d'autres nationalités sauf il est tout soukou m'a poussé mais nous on a sa quoi la nationalité in guinée la guinée apana les neuf pays limitrophes apana nationalité il y a une neuf pays amas et la futongouka on ne peut pas être congolais et être rwandais on ne peut pas être congolais et être burunais on ne peut être congolais et tanzanien on ne peut être congolais et être zambien on ne peut être congolais et être angolais on ne peut pas être congolais et congolais de braza on ne peut pas être congolais et centrafricain on ne peut pas être congolais et sud 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 on ne peut pas être congolais et ungandais voilà les neuf pays limitrophes exclues et nos enfants nos arrières petits enfants verront plus tard avec l'évolution de la société les neuf les neuf les neuf les neuf Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí Conhez-vous. O que é a chuva? Tem a chuva, sempre há saída, assim, em uma panela. Tem um minuto, um minuto, em dez minutos. O que é isso? O que é merveilleu? Ele vem com a chuva, vizão a fim. Obrigada meu Senhor. O que é isso que chegou? São só um assombrilho. Seja gente... Seja gente, o meu nome é o meu nome do homenagem, eu sei que é o que no nome do homenagem. Pensei agora, o que é que o governo? Com você?وh!? Com você! Com você! Com você! Com você! Com você, muito amigo. Com você! Com você! e 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 o que eu tenho que fazer a sua palavra de congolê de uma nacionalidade na frente do que o governo eu pensei que você tem que ser mais que eu não sei o que é a fronteira da fronteira do governo não é assim que quando eu pensei mas quando eu gostei de fazer a presença como uma vez que eu falei na minha vida na parte da comunidade A questão é que acusou a controlada a menção de todos os nossos convidados, dizem que não é nenhum que necessita o que for. Platini, acusado, e percebjam que no número de candidatos está na cultura da menção. Agora, nós conestes muito bem a derrubar a menção de todos os nossos convidados, nós vamos cair de ativar, tenemos a intervenir a emissoras do Zerílio, nós vamos postular um partido de campanhas e hoje em dia, Para não acreditar em nós, a população brasileira é mais forte do que o mundo brasileiro. Bom, mas, não há um ministro inglês em Brasileira, em Brasileira, que não há um candidato, como a Sardar, a Patrícia. Se está, está em baseado pelo Estado. E a população, se vai ter um estômago, Nós temos um diploma de licença, que nós temos uma venda de Vieta, aqui a todos os estados. Vocês não tinham pensado a nós. Eu tenho uma honra, eu tenho pensado. Eu tenho uma honra, eu tenho pensado. Eu tenho 60 anos. Um engenheiro de Moran, aqui a todos os estados. Então, eu tenho uma engenha, eu tenho uma casa em construção. Eu tenho uma engenha, eu tenho uma casa. Não, meu irmão, não, meu irmão, resta aí. Engenheiro, resta aí, resta aí. Não, você tem razão que há muitos candidatos que, hoje em dia, têm uma grande nationalidade. Você sabe o que você disse? Eu tenho uma engenha, quando você disse que vocês têm uma candidata, vocês têm uma comandidade, vocês têm uma nacionalidade. Isso, eu vou dizer, eu tenho uma engenha, eles têm uma engenha. Eles têm um engenha e a engenha. A lei não tem aplicação. A engenha é que vocês têm uma engenha. que hoje, por exemplo, são ailleurs que são engenheiros como você que são engenheiros como você que são em Kamawaiwe que são benefícios de conhecimento enormes mas eles não podem fazer benefício do país são os que são os que a gente fala eles podem guardar a nacionalidade combola e conservar a nacionalidade que são engenheiros que são engenheiros que são engenheiros então, a segunda preocupação eles chamam os retrativos, os funcionários nós dissemos primeiro que vamos reduzir os trein de vida do Estado os deputados, os deputados, os deputados não podem fazer 30 mil ou 21 mil dólares não 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 na caixa do Estado. Como remuneração. Você sabe? Eu vou trabalhar gratuito para o país. Eu vou comer, por favor. Por favor, olhe-me. Você sabe que há o que é a uma casa civil. Por isso, a uma casa civil é o chefe do Estado. O serviço do Estado. Por favor, o serviço do Estado. Tempo de guisiner, tempo de jardinier, tudo. O Estado se preocupe de isso. O Estado tem um bairro para a função do Presidente da República. Não é o Estado que se preocupe, não é o meu. Não é o meu peito. Você sabe quantos o Presidente americano por ano? Por ano, o Presidente do Estado Unido por ano? Por ano, isso será um pouco difícil. Eu vou te dar isso por mês. Por mês. Por mês. O Presidente americano tem um pouco 25 mil... 40 mil. 40 mil. 40 mil dólares. Merci. Como é o Presidente dos Estados Unidos ganha 40 mil dólares? Como é o senhor? 40 mil. Presidente dos Estados Unidos 40 mil. O país les mais le plus riche do mundo. Indiame a lites de Tadjiri sagrado de Niamun. Onde. É-ci on vous dit 2 milhões. Apa eu como binaquo a 10 milhões. Nous avons entendu des PDG com o bureau PDG com o salários que l'on ne peut pas reconhecrecer. Em tomupe. peu àった o jovens Eu acho que que respondi à vos preoccupações. Obrigada muito. A Sancho A Sancho A Sancho A Sancho Nauliza hivi mwashmiwa Tuunasikia ya kwamba Umeungea mambo mengi Sasa nauliza hivi Aukugusia ngambo ya unagana na tuko mvita Aukugusia ngambo ya numembo Na juzi juzi vali uwa karande soda Sasa na umeungea mengi Aukusia lajua mvita Jee unagana vita Hicha hicha Yapili Yapili Obrigado. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Se, amanhã, você quer dizer, se nós votamos por você. Muito obrigado. Você sabe como eu estou, ou eu sou, sempre, ativo sobre o dossiê Minemwe. É nosso programa. Diz que nós temos o poder, nós vamos resolver esses problemas com a satisfação de todo mundo. Nós vamos resolver esse dossiê com a satisfação dos Congolais. Deuxième preocupação. Deuxième preocupação. Nós vamos ter no Congresso à Kisangani do 11 ao 14 juízo 2022. Nós vamos ter no Congresso à Kisangani do 11 ao 15 juízo. Nós vamos ter no Congresso à Kisangani do 11 ao 15 juízo. Dizem assim Sim, d'aventure Demain, alguém vai voltar de novo A volar a vitória Você não tem outro escolhe Que de aplicar o artigo 64 Você não tem outro escolhe O artigo 64 Você conhece o artigo 64? Quer dizer Se alguém morre na eleição E ele proclame um vencedor que não é vencedor Você não tem outro escolhe 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 Esse senhor ou essa dame Eu não tenho outro escolhe Você não tem outro escolhe E ele para a tribunal O artigo 64 disse O artigo 64 O artigo 64 ou quem o exerce em violation da Constituição. Não acepam mais que nós venham a venha 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 a venha. Hoje, Léo, Aúvira, eu reitero este artigo para todas as Congolaises e todos os Congolais. Eu não falo que ele é meu nome de Deus, que eu não vou fazer o que eu não vou fazer. Sim! Como? A proclamamento dos resultados das eleições do 20 dezembro de esta semana. Como se você não vai fazer o que eu não vou fazer o que eu não vou fazer o que eu não vou fazer. Você constate que os resultados não são conformes. Como nesse resultado é meu nome de Deus, eles não são conformes à a verdade dos Jionis. Como vocês estão comendo os resultados de nosso voto, vocês não vão aceitar o que eu não vou fazer o que eu não aceitar. Eu não aceita que eu não aceita que eu não aceitar. Eu não aceita que eu não aceita que eu não aceitar. Eu vou resistir. Eu vou resistir. Eu vou resistir com vocês. Muito obrigado, Gélizana! Muito obrigado, Gélizana! Muito obrigado! Eu vou até mesmo apresentar minha esposa, mesmo que Maki l'a apresentada. Eu vou apresentar minha esposa, Mãe Estelle Faiuru! Aplausos para ela! Muito obrigado! Muito obrigado! Mas não partem, porque eu quero dar a palavra ao nosso velho combate, nosso velho soldado, Maki Maungano. Nós agradecemos muito o presidente e nós gostaríamos de remetir um cadeau que nós tínhamos previsto. Presidente, por ter acertado de chegar aqui, a Ouvira, a Ouvira, a Ouvira, a Ouvira, com a homopatia, com a mamãe! e nós vamos com a mamãe! Mãe! 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aplaudissez para eles! Aplaudissez forte! Aplaudissez forte! E nós dissemos no nosso projeto que o programa do governo O programa do governo O programa do governo O identidade cultural tigreira E nós temos um grande fôlego Para nós Aplaudir os artistas Aplaudir os artistas Aplaudir os artistas Aplaudir os artistas Eles foram Tasm mandarão Tchau, tchau Nerves... Tchau, 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 tchau!